Olá, queridos amigos, companheiros, seguidores, que estas eleições de 2018 foram estranhas, não restam mais dúvidas. Que o envolvimento do manipulador Steve Bannon aconteceu, isso está cada vez mais evidente, tanto no vazamento de dados do Facebook, que houve recentemente milhões de usuários, vazou dado de localização, número de telefone, não restam mais dúvidas. Em relação a isso, recomendo este terceiro vídeo que aparece aí no visor de vocês, Entenda Bolsonaro e Bannon, o canal do Slow. É um vídeo de 43 minutos e 22 segundos, mas que vale a pena ser visto, porque até agora é o vídeo mais completo sobre a questão. E que houve alguns crimes eleitorais, dinheiro sujo de caixa 2, para pacotes de mensagens e notícias falsas, conteúdo falso pelo WhatsApp, para as pessoas específicas, para influenciar o voto e para impactar, através de propagandas eleitorais e difamação ilegais, isso também está cada vez mais claro e já está na justiça. Agora, a fala do Requião neste vídeo é muito interessante, porque ele fala sobre isso, que essas eleições foram despolitizadas no submundo das redes sociais e diz que Bolsonaro é uma criação desse submundo, ele é um avatar. Achei interessantíssimo ele ter falado isso. Bolsonaro é uma criação, foi construído virtualmente. Pessoalmente, nas declarações, se vê que é um sujeito completamente despreparado para a autoburocracia federal, ele não é nada do que se vendeu, nada do que aparenta ser. Foi construído socialmente. e através da difamação dos seus oponentes e adversários. Isso se tornou cada vez mais claro, ainda mais nesse fim de semana, onde ele disse, foi categórico na eliminação de adversários, como um nazista. Ele é uma construção das redes sociais. Ele é uma ilusão. E eu tenho dito que uma hora virá desilusão e o tombo fatal disso, porque é baseado na mentira, se construiu através de mentiras, através do ódio, da difamação, do ressentimento de um momento político. E através da mentira. Ele é uma mentira em si só. O Requião também foi afetado. Ele, no Paraná, estava no topo das pesquisas. A Dilma, em Minas Gerais, também estava no topo das pesquisas. E, de repente, eles perdem. Porque houve um maciço investimento nesse tipo de prática, para impactar as eleições. E o Requião é uma figura muito da ala progressista, muito interessante. Ele é muito inteligente e não faz parte da corte do MDP. Isso faz dele um grande homem. Vamos ver o que ele diz. Nós, UPS, eles são, gente, independente de vocês, para garantir uma grande votação, votando no 13, votando no Haddad no próximo domingo. Requião, Requião, antes do Requião falar, vou dizer uma coisa aqui. O Requião é uma das grandes vítimas dessa fraude, desse impulsionamento do WhatsApp. Estava o Erico lá na frente da campanha, no sábado, disparado em todas as pesquisas. Sábado à noite, todas as pesquisas, Ibope, Datafolha. No outro dia, um caixa dois, entrando numa base, que eles não podem entrar na base de dados de todo mundo. E também é proibido boca de urna, pessoal. Foi a maior boca de urna digital da história. Tiraram o mandato do Roberto Requião. Uma eleição, para mim, claramente fraudada. Fala aí, Requião. Uma série de artifícios foram utilizados no Paraná, os mesmos utilizados no Brasil. Mas, minha gente, isso não começou hoje. Isso começou com a ascensão do Temer à presidência da República. A doação do pré-sal, eu dizia agora há pouco, que se o Lula tivesse feito um acordo de transferência de venda exclusiva de petróleo para os Estados Unidos, nós não teríamos nada do que nós estamos vendo. E a campanha do Haddad, em função do que pensa dos assessores, dos seus próprios discursos liberais, do ponto de vista econômico, é a continuidade do governo do Temer. Sem sombra de dúvida, é a continuidade do Bolsonaro. A proposta do Bolsonaro é a continuidade do governo do Temer. Exatamente a mesma coisa. Agora, as técnicas usadas são as técnicas da guerra híbrida, as técnicas do terror. Era como o Hitler fazia as suas Bitskriegs em cima da Polônia e de outros países. O susto, a intimidação do adversário, o apelo à covardia, ao medo nesse processo todo. O Bolsonaro não tem nenhuma proposta. Ele jamais falou numa proposta para o Brasil. Ele disse, vai no posto Ipiranga. O posto Ipiranga dele é um economista de extrema direita, especulador no mercado. Não é um condutor de uma política a favor do emprego, a favor da melhora da renda dos trabalhadores, a favor do desenvolvimento econômico nacional. Nós estamos passando pelo maior período de desindustrialização da nossa história. E não há um aceno para a retomada do processo de crescimento nacional do nosso Brasil. Então, minha gente, nós temos que abrir os olhos. Essa tática de amedrontar, Lindbergh irá para a cadeia. Por que o Lindbergh para a cadeia? Como se ele pudesse prender. Como se ele pudesse prender alguém. Acima de toda a estrutura jurídica do país, o Haddad irá preso com o Lula, o seu adversário, que está fazendo uma política limpa, clara, que o está chamando para debates. Eu acredito que o que está em jogo é a democracia no Brasil. Mais do que a democracia, é um projeto nacional de nação e de soberania. Então, nós estamos aqui, eu muito menos preocupado com o meu mandato perdido, mas muito mais preocupado com os destinos do Brasil, do nosso país. O Bolsonaro é um avatar, é uma figura criada eletronicamente, pela mídia, pela Globo, pelos jornalões, pelos condutores da opinião pública, pelos interesses geopolíticos de países mais fortes que o nosso. E pelo capital financeiro, que pretende estabelecer um domínio absoluto sobre o Brasil e a América Latina e transformar a nós, brasileiros e latino-americanos, numa espécie de trabalhadores semi-escravizados a serviço dos seus interesses econômicos e geopolíticos. Minha gente, essa eleição pode ser virada ainda. E nós esperamos que isso aconteça, apesar da internet, apesar do WhatsApp, apesar de toda esta censura que nós acabamos recebendo nos meios de comunicação mais modernos. O WhatsApp praticamente bloqueou a nossa comunicação. Eu lembro que eu colocava um texto como este nosso aqui, um bate-papo, e é para 1 milhão e 800, 2 milhões e 800, e de repente cai. Não cresce mais, só pagando. E mesmo pagando, ele patina. O Facebook, o Twitter, a mesma coisa. Nós tínhamos um crescimento semanal de 4 mil, 4 mil e 800, 5 mil, de repente cai para 200, 300. Algum algoritmo bloqueando todo esse processo. Minha gente, estamos na reta final. É possível uma virada, mas se o Bolsonaro se eleger, quem perde é o Brasil. E vamos entrar numa confusão muito grande, porque eu não vejo, naquele deputado que eu conheci, praticamente ignorado por todos os seus pares, sem nenhuma ação criativa, positiva, sem nenhuma contribuição para a legislação brasileira, a possibilidade ou a capacidade de conduzir a República. será uma eleição que vai durar muito pouco tempo. E estaremos numa confusão respeitabilíssima. Vamos de Fernando Haddad. E vejam esse terceiro vídeo que eu estou recomendando, para entenderem mais profundamente o que eles estão dizendo. E vejam esse terceiro vídeo.